Se eu quiser tomar o fumo, se eu quiser beber, eu pego Paga tudo que eu consumo, com suor, eu pego Confusão eu não aguento, mas não creio, eu peço a ti Sei que um dia eu me abro, eu tenho fé, eu não sei Eu só posso ter chamei no mundo, com quem, com quem me faz calma, né? Todo meu primeiro, você, meu fúrido, é O meu evangelho é nada, eu não sou o nosso amarelo Tenho amores, amigos de paz, eu sou o meu nada, eu não sei Eu estou descontraindo, não eu tivesse bebido Nem eu tivesse burrado pra falar Eia, mas eu digo sinceramente, não vi não coisa mais feia É gente que vive chorando de barriga ceia 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 Se eu quiser tomar o fumo, se eu quiser beber, eu pego Eu faço tudo que eu consumo, consumo ó O meu tempo, compulsão não aburra, mas também não peço a quem Sem sentir que eu me abro, me quero beber Eu só posso ter chamei no mundo, com quem me faz calma, né? Todo mundo me usou, eu e o meu menino que a mulher O meu inglês é verdadeiro, eu não sou valenteiro E qual foi, se é muito mal, eu sou o Brasil cheio Eu estou descontraindo, não que eu tivesse bebido Nem eu tivesse burrado pra falar Eia, mas eu digo sinceramente, não vi não coisa mais feia É gente que vive chorando de barriga ceia É gente que vive chorando de barriga ceia É gente que me chorou de maria 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 ceia Ninguém mais pra jura de amor pra juramento Ninguém mais se olha no meu prazer Prazer na camoa no povo pra ver E a Bíblia é muita cidade de Deus Eu sou do tempo das armas Por isso olha o cara do rio Porque o braço desmamba Porque isso tá solitinho Eu sou do tempo das armas Por isso olha o meu rio Porque o braço desmamba Porque isso tá solitinho Pela poesia dos nomes de papel, a vida por lá foi mais bela Já foi bem melhor que você morar Hoje essa mesma poesia é te ajudar Porra na papel e na muda, com todos os nomes vão mudar O galo, o galo, já não dança mais o meu tragalo Agora já o foco é a caixa de mangueira E o mil não pegava tudo é da banqueira E a porta é a cidade grande de avassos E a chuva não podemos jurar mesmo Ninguém pode se for uma boa vez Prazer, 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 prazer E a vida eu vou viver na cidade Pela poesia dos nomes de papel, a vida por lá foi mais bela Pela poesia dos nomes de papel, a vida por lá foi mais bela Hoje essa mesma poesia é te ajudar Uma data pela vida muda, com todos os nomes vão voltar A vida eu vou viver na cidade A vida eu vou viver na cidade Porque a gente mlere eu vou viver em volta A vida eu vou viver na minha vida A vida eu vou viver no rase bro Eu vou viver na��quunte Apoia! 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 Muito obrigada, gente! E assim, dentro do Samba, nós temos várias variantes, né, gente? Quando a gente gosta, quando a gente faz, e por quem nos conhece sabe, nos acompanha, que a gente faz várias variantes do Samba, e a gente pode também fazer um cozê de chá, usar um ché, até porque o Samba também tem o Samba regra, né? Temos o choro, e assim a gente vai variando. Então, assim, hoje é um dia pra gente celebrar todas as formas de Samba, e principalmente aquela do tanto do coração. Aquele Samba que bate aqui, e a gente não consegue acabar, né? Esse é o Samba. Isso é o Samba. O Samba, ele tem o ritmo do coração. Então, a gente vai fazer uma grande homenagem também a outra artista que eu gosto muito. A gente alinha contigo. A gente vai fazer uma grande homenagem também a outra artista que eu gosto muito. A gente vai fazer uma grande homenagem também a outra artista que eu gosto muito. A gente vai fazer uma grande homenagem também a outra artista que eu gosto muito. A gente vai fazer uma grande homenagem também a outra artista que eu gosto muito. A gente vai fazer uma grande homenagem também a outra artista que eu gosto muito. A gente vai fazer uma grande homenagem também a outra artista que eu gosto muito. É um bem só É um bem só Rilhô-ô, meu amor E também te amorei, eu não volto a minha alma Abre o bebê, leva o bebê, leva a sua alma E eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Até o amor, até o meu amor, até o meu amor E eu não vou embora, que o meu estudo despeçou De minha senhora se atuarem com o chão E eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Abre o bebê, leva o bebê, leva o bebê Oh, bebê, leva a sua alma 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 É o mar, é o mar, é o mar, é o mar E eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei E eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei É o mar, é o mar, é o mar, é o mar, é o mar Pareia, pareia Contam que toda a tristeza é que tem na Bahia Nascer de alguns horas por eu esperar estivar Não sei se é corpo de abrigo, se é fantasia Que a luta perdeu no dia pra gente voltar Um dia uma lenda pervada de rosa pequena Abriu seu sorriso de monte e pente pra dançar A noite festou nas cenas com a barra de sujada E as águas em a barra linda era o corpo azul Era um peito só E as águas em a barra linda, ia ter uma marketsação E a